Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Fricinguei com vocês. Eu estou aqui com uma esgança aquecer de 50k Latam Brasil para realizar um foro internacional. Está indo São Paulo do Arrugues com tecido na Paris na França galera. Bom, vocês já sabem que no último vídeo que eu postei aí, acabei desinstalando o Xtreme 11 e conectando para a pátria para ir despeçando o meu PC, tá? Mas bom, esse é o vídeo número 57 de Fricinguei com vocês. Bora lá, vamos rumo a Paris. Atenção a tripulação, porta vem automática. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Arrugues, round. Airbus, X-ray, Whisky, Bravo, Alpha, Oscar. Request taxi for takeoff, north departure. Airbus, X-ray, Whisky, Bravo, Alpha. Taxi to and hold short of runway. Z-Log, Alpha, contact tower on 132.75, when ready. Obrigado. Meu nome é Eijinho, sou chefe de cabine neste voo e também sou parte da Latam. Muito obrigado e aproveite sua viagem. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for us to welcome you aboard this flight. In a few minutes, we'll review the safety instruction. . . . . Tchau, tchau. Tchau. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. É proibido fumar a bordo, inclusive cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixe todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sobre a cabeça, afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o tubo, uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança local... Airbus Golf, X-ray, Whisky, Bravo, Alpha, at Runway 287, right, ready for takeoff, departure to the north. Airbus Golf, X-ray, Whisky, Bravo, Alpha, clear for takeoff, Runway... Ultima de印象, muslimin, Nossohard. Deculação estamos próximos à decolagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos passando por cima de Portugal, galera. Tchau. 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 Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham os índios de segurança afivelados até que o sinal dominoso se apague. Mantenha os equipamentos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Ao desembarcar, observem as regras locais para o uso destes aparelhos. Obrigada. Mantenha os equipamentos de segurança afivelados até a abertura das portas. Mantenha os equipamentos de segurança afivelados até a abertura das portas. Mantenha os equipamentos de segurança afivelados até a abertura das portas. Amém. 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 Cliculação, porta Zem manual, para cheque confirmar. Amém. 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 E aí, confira se estão levando todos os seus pertences. Para nós foi um prazer compartilhar essa viagem com todos vocês. Obrigada por voar Latam. Espero que você tenha uma excelente tarde. Please be careful and over to my headbeams as heavy articles may have shifted around during the flight. Make sure to take all our personal belongings with you. On behalf of Latam and the entire crew, I would like to take care for join us on this trip and we look forward to seeing you on board on another Latam flight zone. Have a great afternoon.